Música Oi pessoal, na tela aula sobre reformas religiosas. Vou começar trazendo uma expressão do dia a dia. Você já ouviu alguém dizer que ia fazer uma reforma em casa ou algo do tipo? Na sua própria casa já pode ter tido uma reforma? Então, normalmente a gente usa essa expressão quando vai fazer alguma alteração pequena no ambiente, mas que a estrutura original da casa ou da construção é mantida. Pois é, você pode não estar entendendo, mas na verdade isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, que foi um processo de reformas religiosas. Quando a principal religião europeia, da Europa do Ocidente, o cristianismo, passou por uma reforma. Quando deixou de haver só uma igreja, a Igreja Católica, sediada em Roma, e passou a ter várias igrejas que se identificavam como cristãs. Isso aconteceu foi no século XVI, e o nosso objetivo principal hoje é entender como isso aconteceu, como esse processo se desenrolou. Para começar, existia já, lá em meados do século XVI, entre vários dos religiosos e pessoas que praticavam a fé cristã, um questionamento contra algumas práticas da Igreja de Roma, que hoje a gente chama de Igreja Católica. Principalmente, quais eram essas críticas? Muitos padres praticavam o que se chamava de venda de indulgências, que era o perdão dos pecados. Quando, às vezes, tinha um nobre ou uma pessoa muito importante, que achava que tinha pecado muito, comprava o perdão. Era uma forma de ajudar a Igreja e conseguir a própria salvação. Isso era muito criticado por algumas pessoas dessa fé. Existia também a venda de cargos religiosos. Às vezes, um nobre queria fazer parte da Igreja Católica, ter um cargo importante, e ele realizava essa compra. Existia também a venda de relíquias. Em algumas partes da Europa, surgiam pedaços de veste, objetos que eram relacionados a santos e as pessoas importantes da fé católica, e aquilo era vendido. Ou seja, tinha uma ideia de que a Igreja estava se afastando do motivo real pelo qual ela deveria se dedicar, que seria a vida religiosa, e se aproximando de uma vida de luxo e mais preocupada com a acumulação de riqueza. Essa crítica geral sobre o comportamento da Igreja foi muito importante para gerar as tentativas, e depois que deram certo, de reformas religiosas, que a gente vai falar aqui com mais calma. Todas essas igrejas que surgiram depois da Igreja Católica, nesse contexto de reforma religiosa, elas compartilhavam dessas críticas gerais à Igreja. E algumas delas tinham umas noções de dogma, ou seja, de uma verdade absoluta da religião, que devia ser diferente da Igreja Católica. Vamos falar um pouquinho disso. O primeiro movimento de reforma importante foi o da Igreja Luterana. Ele aconteceu onde hoje é a Alemanha, onde um religioso chamado Martim Lutero, que fazia parte da Igreja Católica, começou a fazer algumas dessas críticas, ainda enquanto estudava, sobre esse comportamento dos párocos e sobre algumas questões de fé. Ele publicou um documento, que ficou conhecido como as 95 Teses. Teses é tipo uma ideia de Lutero na porta de uma igreja na Alemanha, com algumas ideias que ele tinha para a fé cristã. Por exemplo, ele achava que as Bíblias, que em geral eram em latim, tinham que ser traduzidas para as pessoas lerem e interpretarem livremente aquilo que entendiam de sua leitura, o que em geral não acontecia, porque era a Igreja Católica que dava a interpretação que devia ser a correta dos textos, que normalmente era feita pelo Papa. Então, Lutero acreditava que a Bíblia tinha que ter uma livre interpretação e tradução. Lutero também achava que a Igreja tinha muitos sacramentos, que tinha que simplificar um pouco a questão da fé para aproximar das pessoas. Também, Lutero criticava um pouco o culto aos santos, via nos santos como pessoas comuns e achava que o culto deveria ser centralizado na divindade, em Deus e em Jesus Cristo. Pois bem, a repressão a Lutero foi muito forte. Lutero foi excomungado, ou seja, foi expulso da Igreja, não podia mais fazer parte da Igreja Católica, e ele foi perseguido com uma condenação de morte. Ele acabou, na verdade, sendo protegido por alguns nobres na Alemanha, mas ele foi, até o final da vida, bastante perseguido por essas pessoas ligadas ao catolicismo. Lutero fez uma das primeiras traduções da Bíblia para o alemão e teve uma participação, portanto, muito importante na Reforma. E foi o primeiro a realizar esse movimento. Lutero também defendia que a salvação deveria ser o sinal da salvação que Deus dava sobre a salvação, ou seja, se você ia para o céu ou para o inferno, como se acreditava, era pela fé. Ou seja, se você tinha fé, aquele era o sinal de que Deus reservava a salvação. Isso também era uma grande mudança, porque a Igreja Católica acreditava no chamado livre-arbítrio. Ou seja, você pode decidir se é bom ou ruim, se você for bom e viver como Deus quer, você vai para o céu e tem a salvação. Senão, um outro caminho já te está reservado. Então, repara que esse primeiro passo de Lutero foi muito importante, mas outros vieram. Por exemplo, a da chamada Igreja Calvinista. Calvino, diferente de Lutero e também diferente da Igreja Católica, acreditava na predestinação, ou seja, acreditava que as pessoas nasciam, já Deus tendo decidido sobre a salvação, a condenação dessa pessoa, mas que o sinal, no lugar de ser da fé, como acreditava Lutero, o sinal da salvação para Calvino era ou o dinheiro, ou seja, se a pessoa conseguia acumular riquezas, ou o trabalho. Olha só como é interessante, como é importante a gente estudar a história para entender essas coisas. Justamente o grupo que estava mais ligado à acumulação de dinheiro, nesse contexto do início da modernidade, que era a burguesia, é o grupo social que abraça as ideias calvinistas, porque acreditava, justamente como eles tinham acumulado, que aquilo era um sinal de prosperidade e de salvação. Outra reforma religiosa bastante importante foi a da Igreja Anglicana, que aconteceu na Inglaterra. Só que, diferentemente de Lutero e Calvino, que tinham outras ideias de fé, o principal problema aqui para a Igreja Anglicana era a questão sucessória do trono de Henrique VIII na Inglaterra. O que acontece? Henrique VIII era casado e estava tentando garantir um herdeiro homem para o seu trono, porque isso era o que se acreditava na época, que era o melhor. Ou seja, ter filhos para os reis era uma questão política. No entanto, a sua esposa da época não conseguia gerar um herdeiro masculino para ele. Henrique VIII, então, pediu uma autorização para o Papa para casar-se e foi negado. Diante desse conflito com o clero, ou seja, com os membros da Igreja Católica, o monarca da Inglaterra, Henrique VIII, assina o ato de supremacia que separa a Inglaterra do catolicismo e depois consolidou a criação de uma nova igreja, a Igreja Anglicana, onde o líder religioso, na verdade, é o próprio monarca da Inglaterra. Essa Igreja Anglicana se parece, na hierarquia, ou seja, na organização, com a Igreja Católica, mas tem algumas diferenças importantes. Então, por exemplo, na Igreja Anglicana, não tinha culto aos santos e nem exigência de tantos sacramentos, que é como o batismo, como a extrema unção, que a Igreja Católica cultuava tanto pela Europa. O que acontece? O avanço dessas reformas foi visto pelo clero romano, ou seja, pelos membros da Igreja Católica, como uma grande ameaça. Com isso, no próprio século XVI, em poucos anos, veja, a Igreja Católica fez uma reunião importante, que foi o Conselho de Trento. Conselho tem esse nome porque vem de uma palavra que é de conciliação, ou seja, como se a Igreja estivesse com um problema, estivesse brigada, vamos dizer assim, e sentasse para se resolver. Isso foi o Conselho na cidade de Trento. Esse Conselho foi responsável pela tomada de uma série de medidas pela Igreja, que foi uma forma de resposta a isso que estava acontecendo na Europa. Primeira resposta muito clara da Igreja Católica. A Igreja confirmou os seus dogmas, as suas verdades, aquilo que ela acreditava. Então, por exemplo, para a Igreja, a salvação continua a ser pelas obras, ou seja, pelo que você fazia ao longo da vida, não aceitando as mudanças dos reformadores. Eles reafirmaram a autoridade do Papa e a ideia de que os cultos e a Bíblia deveriam ser em latim. A Igreja reafirmou que a interpretação principal da fé deveria ser da própria Igreja, e não livre, como queria Lutero, por exemplo. A Igreja só fez algumas pequenas mudanças. Por exemplo, proibiu a venda de relíquias, que era uma queixa dos reformadores, e investiu pesado na formação dos padres, com a criação de seminários, é um investimento em catecismo, ou seja, onde as pessoas aprendiam a fé, e fez duas outras transformações bastante importantes. A Igreja Católica criou o índex, que era uma lista de obras proibidas, uma forma de tentar conter o avanço das ideias dos reformadores, e deu força para uma ordem religiosa, a dos jesuítas, que se especializou no catecismo, ou seja, no ensinamento das regras da Igreja Católica. Os jesuítas atuaram muito na própria Europa, mas também nas Américas e nos continentes que os europeus foram se estabelecendo. É interessante notar que muitos historiadores, inclusive, chamam essa Reforma Católica de uma contra-reforma, ou seja, ela é uma espécie de resposta. Para a gente encerrar, entendendo como isso foi impactante na modernidade na Europa, eu vou destacar o funcionamento, ou a reativação, do chamado Tribunal do Santo Ofício, ou a Inquisição, que existia durante a Idade Média, mas estava um pouquinho apagado, e foi retomado nesse momento. O Tribunal do Santo Ofício era um órgão da Igreja de Roma, que julgava aqueles que eram considerados herésios, ou seja, que tinham crenças divinas muito diferentes da Igreja Católica, também perseguia os protestantes. Esse tribunal mostra um pouco para a gente como é que a questão religiosa se tornou bastante grave no início da Idade Moderna. Ela, inclusive, foi dividida em áreas de territórios. Vamos dar uma olhada com atenção nesse mapa aqui, que ele é um registro desse conflito religioso. Esse aqui é o continente europeu, com a divisão, aqui tem algumas cidades pontuadas, Sevilha, Toledo, Paris, Londres, e cada uma dessas cores representa uma área de domínio. Essa cor amarela, área de domínio católico, quase uma boa parte da Europa, área verde, área de domínio luterano, especialmente aqui na Alemanha, e lá em cima, onde hoje é a Suécia, por exemplo, a área rosa, de domínio calvinista, uma parte aqui do Reino Unido e também na atual Suíça, e a área de domínio anglicano, uma parte aqui importante no Reino Unido e lá na Península Balcânica. Por que é importante a gente entender essa divisão territorial? A gente vive uma época, lá na Idade Moderna, em que a religião que era do rei, que era a religião do monarca, ela era imposta ao povo. Então, esse conflito territorial, ele se convertia, ele virava também num conflito religioso, que significava a perseguição de pessoas que não concordavam com a religião do rei. Então, os conflitos religiosos, eles são importantíssimos para entender a Idade Moderna. Então, como a gente falou de muita coisa hoje, eu vou fazer uma recapitulação bem rápida. Acompanhe aqui comigo as informações principais. No século XVI, tinha algumas críticas à atuação da Igreja Católica, em geral, à conduta dos padres. A gente falou da venda das indulgências, dos cargos da Igreja, etc. Isso fez com que outras igrejas, que eram cristãs, mas não eram mais a Igreja Católica, surgissem. Primeiro a Luterana, que defendia a livre interpretação da Bíblia, que falava em salvação pela fé. Depois a Calvinista, que já não falava mais de uma salvação pela fé, mas acreditava que o sinal da salvação estava relacionado ao dinheiro ou ao trabalho. Depois surge a Igreja Anglicana, que é aquela igreja que criou lá o rei da Inglaterra por conta daquela questão sucessória. E, no fim, a própria Igreja tenta refazer o seu domínio na Europa, fazendo a sua própria reforma, ou, como o nome diz, uma contra-reforma, uma resposta a essas reformas que estavam acontecendo no início da Idade Moderna. E, das várias medidas que a gente falou, eu fiz aqui o destaque da reativação do Tribunal de Santo Ofício, que perseguiu, sobretudo, os hereges, que eram quem tinham outro entendimento de religião, e os protestantes, que eram as pessoas que tinham aderido a essas reformas. Para a gente encerrar, olha como é interessante estudar a história. Quando a gente percebe que, às vezes, os conflitos existem dentro de uma mesma religião, a gente vê como é importante a gente respeitar a diversidade religiosa. um tema que é tão atual, não é verdade? Até uma próxima, espero que vocês tenham gostado.